Música Preciso da tua ajuda Hoje, em sangue oculto Eu e a tua mãe, vamos casar Eu vou impedir esse casamento de acontecer Ele vai ser reapaixonado por mim Nessa nova versão sem memória E a seguir, em flor sem tempo O que é que esta cabra te está a te afinar? Que não diga que estou e ela se voltar a um herbalar Eu sei que ele ainda sente alguma coisa por mim Eu vou usar isso Tenho aqui um mandado de busca e apreensão Para todas as dependências do escritório Sarmento Alibut, que me magoei Feridas superficiais Alibut pomada original E ficares na cicatrização Flor sem tempo Na sec Esta cabra te está a profanar Abra a porta do mundo fantástico de Harry Potter às suas crianças Com Kinder Joy Duas bolas crocantes num delicioso creme de leite e cacau E as novas figuras e acessórios de Harry Potter Funko Pop Apenas com Kinder Joy Vamos começar o interrogatório Aqui está a prova H&S Não sabia que tinhas caspa? Não tenho caspa Porque usa H&S O novo H&S elimina até 100% da caspa e previne que volte Previne a caspa antes que apareça H&S Marca número 1 em shampoos anti-caspa em Portugal Feri elimina melhor a gordura e rende muuuito mais Porque dura até duas vezes mais Confere Durar é poupar Consegues já o teu desconto com a app Poupar é Ganhar O jogo do ano A bola do jogo do ano E o McDonald's à saída do estádio Ei, é possível ficar melhor? Não Mais quente, suculento e saboroso que nunca E agora com bacon Big Mac Bacon Só no teu McDonald's O mundo está a mudar Mudou o pensamento Abraçamos o digital e a transição é real Evoluímos a outra velocidade Na facilidade com que nos ligamos E na liberdade com que nos desligamos Mudou também para a MEO Empresas Com uma rede única de fibra e 5G E assegura uma transição digital mais eficiente do seu negócio MEO Empresas Eu sou a Ana E antes não dormia muito bem Nem eu Nem eu Mas depois de muita pesquisa Tornei-me uma especialista em dormir E tal como eu Também se pode tornar um Em Aquileia Também somos especialistas em dormir Por isso desenvolvemos Aquileia Sono Forte Com 3 camadas à base de ingredientes de origem natural Que ajudam a adormecer mais rápido E a manter um sono reparador toda a noite Aquileia Sono Especialistas em dormir Sabe melhor com Pepsi Zero açúcar É possível que o maior segredo do Boticário seja afinal O amor Ah, um pequeno almoço Aquilo momento da manhã em que fechamos os olhos E estamos somewhere Num McDonald's a tomar um breakfast à portuguesa Um pequeno almoço com tudo o que gosta E all that you love Passe por cá Entre as 8 e as 11 Experimenta os nossos flavors E os nossos sabores Breakfast à portuguesa Há sempre um Mac Há uma Multicare para todas as idades Para quem quer mais vitalidade O único seguro de saúde que tem associado o Vitality O programa que recompensa pelos seus hábitos de vida saudáveis Subscreva já e aproveita a oferta de 50 euros Para usar em vouchers de parceiros Multicare para todas as idades A tua casa pode girar à volta do sol Com painéis solares, bateria E uma app que gera a tua produção de energia Muda para solar Faz zero Fazer zero com o Sistema Solar EDP É reduzir até 70% no consumo da rede elétrica Simula a tua poupança em edp.pt Fisiocreme Pulverizador para desfrutares de bons momentos Pulverizador para seguires com o teu dia a dia Pulverizador para atingires os teus objetivos Com efeito frio Fisiocreme Spray Activize Alivia de forma rápida e duradoura A dor muscular e articular Queres? Fisiocreme Podes Regressa ao Dilema KPFC com 3 opções de frango 3 não é dilema? E há dilema só 2 Na KPFC não te damos só 2 Damos-te 3 opções 3 opções? O menu, 3 possibilidades 5,99€ O difícil é escolher Frango que é frango É KPFC Aproveite a vida sem alergias Com Claritin Rápido Com uma toma diária E sem efeito sedativo Claritin alivia eficazmente os vários sintomas Causados por alérgenos interiores E exteriores Viva livre Com Claritin Bayer Que dava eu Para estar Onde estás Em Maio Da Disney A Pequena Sereia 25 de Maio Só nos cinemas Aposto que não consigo fazer um seguro No meio desta confusão Tão fácil É família Ok, mas agora aposto que vem a paplar Epá, nem sequer um papelito Dei um Mas aposto que não vou ficar impressionada com o preço Sim, senhor Feito É melhor apostar na hora Bem-vindo ao McDonald's Qual vai ser o seu pedido? Pede filho Pai É uma McBox para todos, por favor A família tem momentos deliciosos Descobre a área Miami Family na tua app McDonald's E encontre exclusivo a tua McBox Boa tarde Daqui a pouco Cheio de Charme E depois do jornal Sangue Oculto Vanda Descobre que Olavo e Tereza Vão casar E já têm um plano Para acabar de vez Com a felicidade do casal Boa semana Doutora Diana Vem-te pedir a minha demissão A partir de agora Sou a chefe Odete Chefe Odete? Vou cozinhar No Festival da Comida Continente É só para chefes famosos Querem ver que as minhas pataniscas Não são famosas, não? A doutora também vai, não vai? Claro que vou 8 e 9 de julho Festival da Comida Continente Em direto na SIC Steel, sistema-se a bateria Para os desafios do dia-a-dia No cuidado com a natureza Só em concessionários E em steel.pt Eu sou a Ana E antes não dormia muito bem Nem eu Mas depois de muita pesquisa Tornei-me uma especialista em dormir E tal como eu Também se pode tornar um Em Aquileia Também somos especialistas em dormir Por isso desenvolvemos Aquileia Sono Forte Com 3 camadas à base De ingredientes de origem natural Que ajudam a adormecer mais rápido E a manter um sono reparador Toda a noite Aquileia Sono Especialistas em dormir Prepara a sua casa Para receber o verão Com Parkside A partir de segunda-feira Aparelho limpeza Alta pressão 135 bar 99,99 euros Little Mais para si O jogo do ano A bola do jogo do ano E um McDonald's à saída do estádio Em É possível ficar melhor? Não Mais quente Suculento E saboroso Que nunca E agora com bacon Big Mac Bacon Só no teu McDonald's Na CUF A família dos Nunes Tem um médico de família Uma enfermeira E um oftalmologista A família dos Gomes Tem uma internista Um ortopedista E mais recentemente Uma cardiologista Já a família dos Oliveira Tem uma pediatra Um otorrimo E agora uma oncologista E uma gestora oncológica Na CUF A sua família Tem sempre uma família assim Competente Especializada E disponível Porque com a família Todo o cuidado é CUF Ei, sai daí! E se mudássemos de roupa E fôssemos experimentar Este novo japonês Que descobri no da Fork? Olha esta pisaria! E tens planada! Há experiências Que só se vivem fora de casa Descarrega a app da Fork E reserva sem ter de ligar De Fork, vamos? No dia a dia Ou em viagem O De Fork está contigo De norte a sul do país E com descontos exclusivos Supradin Energy A única fórmula Que combina Coens e Maquedés 13 vitaminas E 9 minerais essenciais E que atua Desde a primeira toma Para fazeres a diferença Não precisas De um simples multivitamínico Mas sim do único Do que te leva mais além Supradin Energia para ires mais longe Bayer Cupra Fermentor Agora mais tentador que nunca Estou muito bem arranjadinhas Mas na Vorten Podiam arranjar esse ecrã O computador Os canos Ah, um pequeno almoço Aquele momento da manhã Em que fechamos os olhos E estamos Somewhere Num McDonald's A tomar um breakfast À portuguesa Um pequeno almoço Com tudo o que gosta E all that you love Passe por cá Entre as 8 e as 11 E experimenta os nossos flavors E os nossos sabores Breakfast à portuguesa Há sempre um Mac Quando sentimos dor Só queremos que o alívio Chegue o mais rápido possível Experimenta a ação rápida De Brufenact Ibuprofen e Lisina A confiança de sempre Agora duas vezes mais rápido Dor muscular Articular e de costas Brufenact Eficaz como sempre Rápido como nunca Era uma vez O Continente do Bebé Uma marca com as melhores Fraldas, cremes e papas Para todos os bebés A preços muito pequeninos Como este Fraldas, proteção e conforto Continente do Bebé Por apenas 7,99€ E era uma vez O Clube Continente do Bebé Que tinha conteúdos únicos Descontos exclusivos E muitas novidades Saiba mais em clubedobebé.continente.pt O que rende A ir ao continente Sumol Summerfest 30 de junho E 1 de julho Na costa da Caparica Wiz Khalifa Pop Can Aya Nakamura Prop Jam Matuê E muito mais Sumol Summerfest É o que é isso O mundo está a mudar Mudou o dress code De formal para casual Às vezes até para radical O escritório mudou-se para casa Para o café Para o jardim A hora do almoço Mudou-lhe para o ginásio O remoto mostrou-nos O cargo mais importante de todos Mudou também para a MEO Empresas E a cidade de soluções de cloud E segurança mais inteligentes Para o seu negócio MEO Empresas De norte a sul Tem luz verde para poupar Agora A Iberdrola Oferece até 16% de desconto No preço da energia 100% verde Mude já Poupe na fatura lá de casa Enquanto poupa o planeta Iberdrola Mendoza Qual vai ser o seu pedido? Pede filho Vai É uma Macbox para todos Por favor A família tem momentos deliciosos Descobra a área Miami Family Na tua app McDonald's E encontra exclusivo A tua Macbox 80% dos sinais de envelhecimento São causados pelo sol Proteste com o novo fluido hidratante FPS 50 mais De L'Oreal Paris Dado que na pele existem manchas Ainda invisíveis que aparecerão Com uma textura ultraligeira Proteja a pele Todos os dias Novo fluido hidratante FPS 50 mais De L'Oreal Paris Proteger hoje É pura diferença Eu vou impedir Esse casamento de acontecer Ele vai se reapaixonar Por mim Nessa nova versão Sem memória Este programa É patrocinado por Dupralina Aquileia Sono forte Fisiocrame E Biokill O inseticida Biodegradável É Legenda Adriana Zanotto